E aí DJ Luan PJ E aí DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca, tá? Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Vou salvar, vou salvar Nas novinhas do xerecau Vou salvar, vou salvar Nas novinhas do xerecau Digo que não toca E copo na mão 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 Eu desço e subo na piroga pra fazer você gozar Eu na onda da balinha quero ver tu me aguentar Eu na onda da balinha quero ver tu me aguentar Eu na onda da balinha quero ver tu me aguentar E aí DJ Lua PJ Cê é gracinha porra Cê é gracinha porra E aí DJ C4 Colecionador de xereca É na peteca tá 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 É na peteca tá